Se a gente pode entender mudanças climáticas, você como físico talvez descreveria muito melhor do que eu, que venho das humanidades e tenho esse pé nas ciências ambientais, mas a gente pode entender as mudanças climáticas como mudanças na composição da atmosfera, que estão muito conectadas a causas naturais, obviamente, mas em particular e nas últimas décadas, muito aceleradas em função das atividades humanas. Então, desse modo de vida mais urbanizado, da forma como a gente foi se apropriando da natureza, explorando os recursos naturais numa perspectiva mais predatória, sem pensar, sem cuidar, sem considerar quais seriam os impactos disso no médio e longo prazo e os efeitos disso no próprio sistema terrestre. Então, do ponto de vista de uma explicação mais científica sobre mudanças do clima, a gente poderia situar esse fenômeno das mudanças climáticas nessa perspectiva. Acho que um grande desafio que hoje se coloca na área da climatologia em particular é entender como as mudanças climáticas estão também afetando os eventos extremos, os extremos climáticos, e como os extremos climáticos também são afetados por fenômenos naturais, como é o ninho, o laninho. A contribuição das ciências humanas, e por isso que a gente fala das dimensões humanas, vai tensionar um pouco essa compreensão. Ok, entendemos que as atividades humanas cumprem um papel fundamental, bastante crítico, no que a gente chama de mudanças climáticas, ou na aceleração dessas mudanças e na ocorrência desses extremos climáticos, nos seus impactos, mas que processos decisórios, que decisões, que escolhas políticas, que comportamentos, que ações, na verdade, têm maior peso nessa equação. Então, é situar um pouco, de fato, como se dá essas contribuições humanas, qual é o entendimento que as pessoas têm sobre o fenômeno das mudanças climáticas, que conexões as pessoas fazem, as pessoas, quando digo, somos nós mesmo, que conexões que nós fazemos com as nossas escolhas cotidianas, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas políticas, com a forma como a gente vive e se relaciona em sociedade, com a forma como a gente se relaciona com a natureza, com o fenômeno das mudanças climáticas. E que impactos são esses que vão se concretizando no nosso dia a dia? A gente consegue fazer relações entre chuvas mais intensas, episódios mais frequentes de alagamento, ou de enchentes, ou de deslizamentos com mudanças climáticas. E que estratégias a gente vai encontrando, enquanto sociedade, enquanto grupos sociais, para se adaptar a esses eventos, ou para minimizar os impactos desses eventos. E mais do que isso, como é que a gente vai entendendo que as mudanças climáticas também agravam questões que são bastante sérias, urgentes, e que a gente pode denominar, inclusive, como contradições da nossa sociedade. Então, o que tem a ver mudanças climáticas com segurança alimentar, com segurança hídrica, com segurança energética? O que tem a ver mudanças climáticas com condições de vulnerabilidade? Com pobreza? Com desenvolvimento? O que tem a ver mudanças climáticas com a forma como as pessoas hoje se comunicam, particularmente usando as redes sociais? Que informações circulam e que fazem parte do imaginário das pessoas sobre mudanças climáticas? Qual é o papel dos tomadores de decisão, dos políticos, dos governantes, para lidar com a questão climática? Então, esse é mais ou menos o escopo das dimensões humanas. A gente, na verdade, vai tentar esmiuçar o que são essas causas, o que são essas consequências, o que são escolhas, o que são decisões, que tipos de impactos essas escolhas e decisões têm, o que é sustentabilidade quando a gente fala de mudanças climáticas, por exemplo, que práticas de sustentabilidade seriam mais necessárias, urgentes, para a gente minimizar os efeitos das mudanças do clima? O que significa a gente falar hoje que vivemos emergência climática, uma crise climática, né? Então, eu diria assim, Eduardo, o escopo é bem grande, né? Mas dá para pensar que as dimensões humanas vão focar exatamente nas ações e reações de nós, seres humanos, diante dessa crise que se coloca como a crise mais grave, mais profunda e mais difícil, talvez, da crise ambiental que a gente já vem enfrentando aí desde o século passado.